Pessoal, estamos voltando ao vivo aí, é tanta história aí do Alan, que cara, sensacional, muito bom, muito bom essas histórias, ele conta até hoje com a vibração ali, que é legal demais, bacana, vamos entrando aí pessoal, que eu já vou chamar ele de novo. Estamos de volta, estamos de volta. Estamos aí. Dá um tempinho aí para o pessoal poder entrar aí, porque eu acho que todo mundo quer acompanhar essa história na hora que ganha o título, na hora que... Já, foi, 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 foi. Foi mesmo aquela coisa de cardíaco mesmo, como tu falou, cara. Mais de dois anos seguidos nos pênaltis? Dois anos. A gente já tinha todo mundo, tem muito, antes a gente já tinha ido embora, já tá, eu não queria ver o pênalti. Poxa, isso aí, com certeza, o pessoal de Braga que tá acompanhando a eles deve ter um carinho enorme por essa conquista aí. Não, tem, tem, tem. É que ficou marcado, né, por tudo que aconteceu no ano anterior e depois, e da forma que foi, né. Antes da gente sair, né, tinha um comentário de um pessoal aí que o clube do Braga, depois da sua chegada, né, Poxa, o Braga nos últimos anos, ele vem brigando sempre pelo topo da tabela, né, vem brigando, vem muitas vezes deixando o esporte pra trás, né, o esporte é considerado o terceiro clube, né, mas tem ficado pra trás. Hoje o Braga tá sempre brigando ali com o Benfica, com o Porto, né, e de igual pra igual, né. Sim, sim, é verdade. E é, e todo mundo fala, né, que foi, desde quando eu cheguei que o, que o, o Braga começou a, a decolar, né, como, como, como está agora, né. Foi, foi um momento, foi um momento muito, muito bom, né, que, que eu vivi, né, como jogador no Braga. E peguei, e peguei essa caminhada toda, né, degal pro degal e até chegar em cima, cara. E o Braga, hoje em dia, e eu fiz a música do, do Revelação, do samba lá, a estrela brilha na hora certa, né. É, é, é verdade. E a sua estrela brilhou pela sua história, você, é, contando, desde quando foi lá pra, pra Minas, de repente saiu, em três meses tudo aconteceu. Tudo, tudo, cara. É, é mesmo, é mesmo, é mesmo coisa, coisa de Deus, né, que, que coloca. E aí você vai pro Guimarães, do Guimarães? Vou pro, aí depois do Guimarães. E aí, depois do Guimarães, vem pro Braga. Vou pro Braga, eu falei, pô, querem, 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 me enforquem, né. E no primeiro momento, acredito eu, que quando você chegou no Braga, os torcedores devem ter ficado, opa, esse cara aí vai jogar, não vai, tá vindo do rival. Não, 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 mas eu, 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 eu esclareci tudo, né, cara, antes, antes de chegar aqui no, no Braga e falei o que, que, que tinha se passado, né, que, independente de, de vindo do rival, era, era profissional e ia defender as cores do clube como, como defendi, né. E, e fui muito bem recebido, cara, né, e vindo, vindo pelo, pelo um rival, fui, fui muito bem recebido mesmo e, 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 dou, dou, parabéns pra, pra, pra todos, né, que, que, que tavam naquele, naquele momento, né, pela forma que, que me receberam, que não era fácil receber um, um cara que veio do, do rival da forma que, que me receberam. Pois é, pois é, pois é, são poucos, poucos que conseguem isso, hein, poucos que conseguem. Sim, e isso, isso também mostra a grandeza do clube, né, cara. Com certeza, com certeza, perfeito. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo em Inglaterra, cara, em Itália, os caras do, do Mila vão pro Inter, do Arsenal vai pro Manchester, assim, eles trocam lá e são bem tratados. Em certos lugares, meu Deus, se acontece isso aí no Brasil, vamos supor, vai de São Paulo pro Corinthians, você vai do Corinthians pro, pro Palmeiras, é uma coisa de louco, né. É coisa de louco, coisa de louco, são poucos os que conseguem esse respeito mesmo. Você, e quando você parou, você passou a ser embaixador do Braga também, né. Conta, conta essa transição, conta essa transição de quando você parou e como é que foi, o coração, como é que ficou. Aí, ganha uma taça, pronto, fico festejando pra caramba, tá. Aí, tinha acabado meu contrato, aí que o presidente vai e renova mais um, fiquei mais um ano. E também fizemos uma temporada também muito boa. E aí, eu culminar que ele fala ali, é, por um ano tu vai parar. E eu, como é que é? Ele, não, por um ano você vai parar de jogar. Eu falei, não, não vou não. Ele, vai, vai, que tô com um projeto pra você, tá. E eu falei, que projeto, gente. E foi quando criou o... As instalações do Braga, né. Que é o nosso centro de treinamento. E ele falou, olha, vai, 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 vamos fazer o centro de treinamento e você vai assumir essa função. E já chegou assim pra mim. E eu falei, não, mas eu quero jogar ainda, cara. Aí ele, não, 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 por um ano tá, vai programando já. Aí, eu já comecei, já falei com a minha esposa. E ela falou, ó, se for verdade, pronto, trabalha já a sua mente. Pra não ser o baque tão grande, tá. E eu falei, tá bem, comecei a trabalhar a mente, né. Tá, mas o cara nunca tá preparado. Todo mundo diz que, ah, eu tô preparado, tal, tal, tal. Foi um baque muito grande. Quando eu parei, rapaz, primeiro dia, eu falei, e agora? Mesmo, mesmo ficando na função, né, entrando lá no clube e tudo. Falei, foda, não vou ter mais aquela sensação de um estádio, não sei o que. Comecei, comecei até, até fiquei meio, meio deprimido, sabe, meio chateado. Chateado, não, um pouco deprimido. Fui no psicólogo, né, comecei a falar com o psicólogo pra me ajudar. E ele falou, não, isso é normal. Porque vocês vivem ali que o futebol é um desporto muito intenso. E vocês precisam do público, né, pra completar alguma coisa que vocês fazem no dia a dia de vocês. Que é sempre aquilo, desde pequeno, vocês estão habituados a... Você parou com 37? Parei, parei ainda com 37. Ainda fui bastante aí. E ele começou, eu comecei a falar com ele e tal, e começou as coisas aí entrando no eixo, né. Mas ainda bate aquela saudade, né. Quando tem jogos da Liga Europa, jogos grandes assim, bate a saudade. E você hoje vive em Braga mesmo? Vivo, vivo em Braga, vivo em Braga. Já estou aqui. E vai nos estádios acompanhar o time? Não, vou em todos os jogos. Em todos os jogos, em todos os jogos. Tanto em casa como fora, entendeu? Só no... Quando o jogo é aqui em Portugal, a única coisa que eu faço é ir no dia do jogo. Vou no dia do jogo, não fico no hotel com eles. E quando é jogo da Liga Europa aqui afora, de Portugal, eu vou com eles e já fico no hotel com eles. Já faço a programação toda. Qual que é a sua função dentro do clube? Hoje eu sou diretor de relações institucionais. Mexo um pouco com a área externa do clube, né. Dou palestra para conhecer um pouco o que é o nosso clube. Vou a sorteios. Faço várias áreas assim. Eu sempre tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado, mas é bacana para o pessoal, para a criançada aprender, ver, ver, né, todo esse significado que... E sabe uma coisa que eu admiro muito? É o que você falou antes. Eu elogiei desde o começo o pessoal de Braga, né. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo pessoal que nos recebeu em Braga. E o que eles fizeram por você aí, né, obviamente que você conquistou isso. Você conquistou pela sua dedicação, pelo seu trabalho, por tudo que você fez pelo clube, mas eles te reconheceram como uma figura do clube, né. E te preserva aí, eles preservam isso. Isso é fantástico. Isso é... Deveria ter muito isso mais no Brasil, sabe. De pessoas assim, de ter essa... O pessoal está pedindo aí, ó. Só que com o cabelo grande, com a trança e tudo mais. Não, é verdade. Eu poderia ter saído do Braga, ter ido para a água, né. Ganhar, ter ganho muito mais dinheiro, mas o reconhecimento que eles tiveram comigo é coisa que não tem preço, né, cara. Mesmo o clube e a cidade, né. Da forma que... O carinho, né, que eles têm por mim. O reconhecimento pelo trabalho que eu fiz, né. Todo mundo fala, né. A gente tem acreditado em que quem planta, colhe. E eu estou colhendo o fruto hoje em dia, cara. Eu fico muito orgulhoso por passar na rua, né. E ter o carinho das pessoas até hoje, né. O carinho, o respeito em si, né. Você pode ter certeza que... Essa admiração não é só aí, não, né. Não foi à toa que eu te fiz o convite para participar do bate-papo conosco. Eu sempre falo, e não só para a geração nossa aqui do Footcracks, que foi aí que você conheceu. Tem muitos meninos acompanhando a live aí. Eu falo para todos eles que a humildade que você teve com a gente lá foi algo, assim, maravilhoso, sabe. De atender os meninos, conversar, tirar foto. Inclusive, ontem mesmo, os pais estavam postando a foto. Você tirou foto com cada um. Sim, sim. Eu não sei como é que compartilha. Ainda não sou... Essa negócio da internet, essas coisas assim, não sei como não, sabe. Senão eu ia compartilhar as fotos aí, porque eu tenho medo de começar a tentar postar e acabar fechando tudo aí. E aí eles falam, poxa, ele foi espetacular, um grande exemplo. Eu sigo você direto e os meninos falam, poxa, você viu que legal que ele foi lá para o sorteio da Liga Europa? Ele que foi no sorteio lá, você viu lá, professor? Poxa, você viu lá que ele participou? Então, assim, você é um grande exemplo, não só para o pessoal de Braga e Portugal, mas para nós aqui também, né? E muita gente que está conhecendo um pouquinho mais da sua vida hoje aí, acompanhou esse bate-papo, com certeza você conquistou mais gente ainda. E também sou um dos embaixadores da Liga Portuguesa também. Merecidíssimo. É uma honra imensa, né? De tantos jogadores, fui escolhido. Poxa. Tem uma rapaziada aí comigo, muito boa também, que fazemos um trabalho legal pela Liga. Para ver que o futebol, o futebol é mais que o futebol, né, cara? Envolve seres humanos, né? Que tem alma, que tem coração, né? Envolve pessoas muito bondosas. Não é só um jogo, né? Não é só um jogo, não é só um jogo. Todo mundo pensa que é só um jogo e é só aquele clube. Não, o futebol é mais que isso. O futebol é uma paixão, convida por todos, né? Não, hoje a gente fez um bate-papo aí e eu não quero tomar muito mais seu tempo. Já estamos aí mais de uma hora, tudo mais. Aí já está bem tarde aí. Tem toda a sua família aí e tudo. Quero te agradecer imensamente. Deixar para você algumas palavras finais. Depois eu quero dar um recado para os torcedores do Braga. Beleza. Já dou um recado para os torcedores do Braga. Vamos ver quem vai me ajudar. Beleza. Manda aí, manda aí. Olha, e o que eu ia perguntar, cara? E como é que está aí a situação do vírus? Olha, aqui no Brasil, nós estamos um pouquinho atrasados da Europa, né? Aqui ainda está, dizem os estudiosos que o pico vai ser nas próximas semanas. Então, a gente está tomando muito cuidado, está tudo parado, tudo fechado, né? Todo mundo em casa. Então, estamos rezando bastante na torcida para que passe o quanto antes que a gente possa ter aí a normalidade em breve, né? Deixa eu mandar um abraço aqui. Paulão, um abraço! Tem um monte de gente aí. Tenho certeza que se você for mandar um abraço para cada um dos seus amigos que estão acompanhando aí, eu acho que vai mais uma hora e meia, mais ou menos. É porque eu tirei aqui as escritas e vi só agora. Vi só agora. Não, não. Olha, é um prazer, cara. O prazer foi todo meu, né? E bater um papo, assim, um papo agradável, um papo bom, cara. Um papo que dá gosto, né? De estar aqui conversando, né? Passou o tempo e, olha, já passou uma hora e tal e a gente está aqui, parece que foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Se deixar, a gente vai embora. É, né? É um papo sadia, né, cara? Um papo bom, um papo legal. E queria deixar aí para a garotada aí que trabalhe, e vão em busca dos seus sonhos, que tudo é possível. Valeu, rapaziada. E não esqueça, fica em casa que esse vírus aí não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Obrigado. Em breve, depois que tudo isso passar, nós estamos para fazer uma viagem para Portugal, para visitar a família da minha esposa. Eu prometi para o Joaquim e para o Zé Manuel que a gente vai passar em Braga para dar um abraço neles. E aí vou combinar com você e te encontrar aí pessoalmente também, com certeza. E agradecer muito, muito mesmo, pela simplicidade de toda essa conversa, desse bate-papo. Um abração aos seus filhos, à sua esposa. Parabéns pela família que vocês têm aí. Obrigado. Tenho certeza que tudo isso que você passou, conversou hoje, é um grande aprendizado para os nossos miúdos daqui do Brasil, para os nossos meninos aqui. E às vezes até os torcedores de Braga, às vezes não conhecem um pouquinho dessa... Não sabiam que você morava embaixo da arquibancada, no começo da sua vida? Não, muita gente não sabia. Não, muita gente pensa, em termos de jogadores, pensam que é tudo mil maravilhas. É, tudo maravilha. No começo é... Se privamos de muita coisa, cara. Se privamos de muita coisa. Enquanto eu ia para a festa, eu tinha que ficar em casa, concentrado. No final de semana, todo mundo na balada, todo mundo lá e a gente em casa, em hotéis fechados. Às vezes não, praticamente a esposa, né? No caso, a minha esposa que fazia de pai e de mãe. É complicado. Agora também, agora chegou a nossa parte, né? Já estamos mais tempo em casa, dá para fazer isso. Com certeza, com certeza. Agora é a hora de você ajudar, né? Agora é a hora de você ajudar. É, agora é a hora. Por isso que ela fica brava da siesta aí, você vai tirar a siesta. É, apelha então que está em casa, que com essa cola enfeitada tem que fazer tudo. Quero mandar um abraço a todo mundo aí de Portugal que nos acompanhou, que está nos acompanhando. uma abração, como eu disse. Tenho um carinho grande pelo pessoal de Braga. Os portugueses fazem parte da minha vida. Minha esposa é portuguesa, né? Então, eu quero fazer um pedido. Os torcedores de Braga. Minha esposa vai ficar louca, não vai ficar bem, vai ficar louca. Não acredito que você falou isso, não acredito. Cada um tem uma paixão, tem umas coisas, né? Eu tenho coleção de mini estádio. Então, eu faço coleção de estádio pequeno e tal. E quando a gente estava no campeonato, eu passei por uma loja, assim, eu até vi. Tinha o estádio da pedreira, a coisa mais linda do mundo. Porém, eu não tive a oportunidade de passar novamente na loja. Então, eu não sei se existe ainda, se não existe. Mas se tiver, por favor, entra em contato comigo aí. Nós vamos conversar. Eu compro, sei lá, a gente negocia aí. Então, peço ajuda aos torcedores do Braga para me ajudar na minha coleção, que é o mini estádio da pedreira lá, hein? Não, não. Vou ver se eu souber também, você já sabe. Quem sabe? Faz quatro anos já, nem sei se tem ainda, né? Às vezes não tem mais, mas de repente... Não, mas eles fazem, eles fazem. Alguma edição aí? Eu tenho um amigo meu que tem um estádio grande de Legos, cara. Um montor de Lego. De Lego? Ficou fantástico, né? Então, maravilha. Mais uma vez, pessoal. Obrigado, obrigado pelo bate-papo aí, pelo pessoal que está acompanhando. Amanhã nós vamos convidar um outro amigo nosso daqui de Itapéba, que jogou também, é o Felipe. Inclusive, aniversário dele hoje. Então, abraço para o Felipe. Parabéns, Felipe. Que Deus ilumine bastante. E amanhã a gente vai bater o papo. Só que amanhã a gente volta no horário das oito horas aqui no Brasil. O pessoal de Portugal está convidado também, só que é meia-noite aí, né? Fica um pouquinho mais tarde. Aí, tem gente falando que consegue aqui, ó. Aí, ó. Poxa, não vi, não vi. Deixa eu voltar aqui. O pessoal que escreveu aí, ó. Me manda uma mensagem aí, por favor. Meu irmão está aqui. É live top. Não sei se é meu irmão ou minha cunhada. Está aí. Obrigado. Obrigado ao pessoal que acompanhou, hein? Já está aí. Você vem de vez em quando, para o Rio ou não? Ou faz tempo que eu não vou, cara. Já faz uns cinco ou seis anos que eu não vou. Por causa da escola dos meninos aqui, cara. É verdade, verdade. É totalmente diferente daí, sabe? E quando eu jogava, acabava o campeonato, eles ainda estavam na escola. Eu não ia para o Brasil. Ficavam aqui e depois fazia as férias por aqui mesmo. Para ficar mais fácil. É. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Pessoal, um grande abraço. Fico feliz demais, viu? Feliz demais. Vamos nos falando aí, amigo. Um grande abraço a todo mundo aí, gente. Qualquer coisa é só ficar aí. Falou? Um abração. Um abraço, galera. E quem me mandou do estádio, aí me manda mensagem aí. Me manda mensagem. Aí um forte abraço lá de Angola. Mandaram aí para agora para mim. Pô, acho que legal. Sensacional. Pode ir em Angola mesmo aí, ó. Um grande abraço ao pessoal de Angola. Angola. Teve aqui um de Cabo Verde. Estive lá em Cabo Verde. Grande abraço para a rapaziada de Cabo Verde. Um abraço de Oren. Poxa. Essa última aí é minha mãe, ó. Mãe, um beijo, mãe. A Rosinha. Beijo, dona Rosa. Falou, amigo. Valeu, gente. Um grande abraço. Um grande abraço.